Eu viço! Eu viço, eu viço! Eu viço, eu viço! Eu viço! Eu viço! Eu viço, eu viço, eu viço! Eu viço! É meu vinho É meu vinho É meu vinho É meu vinho Viro Eles pintam-se? Eles pintam? Eles pintam-se ou não? Vou ver... Aours, Yup Isaac Ares, Fiiii ous Bons Ai tocou Isso, isso, isso é bicho é bicho, bicho bicho, bicho é bicho é bicho é bicho Serviço! Bicho!